Quem acompanha aqui o canal sabe que durante esses... desde a temporada passada, que 2022, eu confesso que eu era bem crítico ao Canóbio, mas nesses últimos 16 meses, podemos dizer assim, que eu acho que desde que começou 2023, o Canóbio, ele deu uma resposta interessante ali no início do Paranaense e tudo mais, diferente do que ele faz esse ano, que é um início de temporada bem pior, eu tento ser muito justo com o Canóbio. Eu tento reconhecer as potências dele, as qualidades dele, mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar alguns defeitos que são defeitos consideráveis. Então eu olho para o Canóbio com a seguinte percepção, um bom jogador, que tem deficiências técnicas, que tem uma má relação com a bola, mas um jogador que vive muito o jogo, um jogador que tem muita capacidade de estar ali dentro da partida e faz muita coisa acontecer, e como faz muita coisa acontecer, ter ali seus acertos e seus erros. Só que a gente chega num momento que é um momento sensível da história do Atlético nos últimos anos. Primeiro, é centenário. Segundo, é um ano onde o Atlético investiu de forma considerável no time desde a janela do meio do ano da temporada passada, quando chegam jogadores como o Esquivel e como o Zappelli. Aí você tem o Godói chegando, você tem o Gamarra, você tem o Mastriani, aí o Fernandinho e o Eric voltando a jogar bem, o Thiago Eliano voltando a jogar bem, você tem o Bento ali na sua meta, sendo em algum momento, pelo menos, titular de seleção brasileira. Então, além do seu centenário, você consegue dar uma encorpada muito boa no seu time. Você olha para o seu time e você vê basicamente tudo ali no lugar. E você tem, como eu falei, um Canóbio, diferente de 2023, começando em 2024, não jogando tão bem, e causa uma impressão que o Canóbio está ocupando uma vaga que deveria ser de alguém melhor, primeiro, para acompanhar o restante do time, segundo, para representar um ano tão relevante para o Atlético, que é um Atlético que é a sonhar alto. O Canóbio pode nos ajudar. Se ele for o titular ao longo da temporada inteira, lá em dezembro a gente vai ver bons números, vão ter jogos que o Canóbio vai fazer a diferença. Isso, para mim, é inegável. Mas acho que o Atlético, ele não deveria perder a oportunidade, a partir do momento que montou um time tão bom, de não ir atrás de um ponto que realmente fizesse a diferença. Aí você vai me perguntar, Thiago, pô, mas o Canóbio é um jogador de Copa do Mundo, o Canóbio é um jogador de seleção uruguaia, será que ele não pode ocupar essa vaga? Aí eu vou te retribuir com outras perguntas. Qual foi o último jogo importante que o Canóbio decidiu, o Bolívar? Que, querendo ou não, foi uma eliminação? Qual foi o último jogo contra a time grande que o Canóbio botou no bolso? Porque eu quero um ponta que tenha capacidade de botar um jogo no bolso. Eu quero um ponta que tenha capacidade de desequilibrar. Eu não quero um ponta que, pô, vai participar de dois gols contra o Esportivo Ameliano, vai sofrer uma falta que gerou gol contra o Amaringá. Isso eu tenho certeza que o Canóbio consegue fazer. Isso eu acho que o Coet consegue fazer, isso eu acho que o Julimar consegue fazer. Só que eu quero pautar a minha temporada a partir de jogos contra a Inter, contra a Grêmio, contra a Flamengo, contra a Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. É a partir daí que eu quero olhar para o Atlético e falar, beleza, o Atlético está pronto. Então, acho que o Canóbio é uma peça que impede eu olhar para o time do Atlético e falar, as 11 vagas estão preenchidas. Hoje eu olho para 10. Hoje eu confio no Bento, confio no Godói, confio no Esquivel. A zaga ali com o Thiago Heleno Gamarra ou o Kaique Gamarra, eu acho uma boa zaga. Confio em Eric e Fernandinho juntos, confio em Isapel e Cristian. Se quiser jogar com 3 zagueiros também, confio no esquema, confio muito no Mastriani, mas não confio no Canóbio. O que é uma pena. O que é uma pena, porque eu admito que o Canóbio, desde que chegou no Atlético, ele cresceu. Só que não dá para dizer que ele cresceu o suficiente. Só não dá para dizer que o Canóbio cresceu como a gente esperava que ele poderia crescer. E a partir do momento que a gente não confia, e fica muito claro que o Atlético precisa desse ponta para desequilibrar, quando, por exemplo, você tem nas finais do Campeonato Estadual, o Guilherme Amado, do Santos, que é um ponta limitadíssimo, e o Matheus Gonçalves, do Vitória, que é um ponta limitadíssimo, decidindo os jogos para esses times contra equipes melhores, e a gente percebe que nenhum ponta nosso é capaz de fazer isso. Então a gente começa a olhar para o mercado, e a gente começa a sentir até mais tristeza. Porque jogador sul-americano é muito difícil o Atlético trazer. O Atlético está no limite ali para as competições nacionais, de nove jogadores sul-americanos que não são brasileiros, é sempre importante destacar essa parte. E você tem no mercado brasileiro dois caminhos. Ou você paga muito caro, ou você acaba contratando um jogador mais limitado. Ah, Tiago, mas você não acha que um jogador mais limitado, no mercado brasileiro, pode entregar mais que o Canóbio? É muito difícil você falar sobre nomes sem você ter um nome factivo. Nos últimos dias apareceram alguns nomes, como o de Keno. Seria interessantíssimo. O Keno acaba de vir de uma Libertadores onde ele é extremamente decisivo. Ah, mas é velho. Ah, mas se machuca. Também. Mas ao mesmo tempo, é um cara, se estiver ali em um jogo importante, e eu tenho certeza que a gente vai ter jogos importantes ao longo da temporada, ele vai poder te ajudar. Aí você falou o nome do Marinho. Cara, eu sou bem sincero. Eu prefiro o Canóbio do que o Marinho. Ah, Tiago, mas quem pode decidir mais? Eu acho que uma partida não se decide num lance só. Eu acho que em contexto coletivo barra individual, a média de colaboração ali, eu sinto que do Canóbio é melhor que do Marinho. Então também é um nome que eu tenho uma extrema resistência para se pensar em trazer, para ocupar essa vaga de ponta titular do Atlético. Aí a gente começa a olhar para outros mercados, né? Não necessariamente o mercado nacional. Você começa a olhar para a MLS, mas a MLS você já teve uma tentativa frustrada na temporada passada com o Thiago Andrade, que era um jogador que querendo ou não tinha até uma história legal na MLS, chegou no futebol brasileiro e não conseguiu render. Aí você começa a olhar mercado português, mercados do leste europeu, mercado japonês, mercado da China. E o grande ponto é que é muito difícil você chegar nesse nome ideal. Esse ponta vai chegar aqui e vai dar uma resposta. Recentemente o Atlético teve o exemplo do Rony. E não que a gente quer contratar um novo Rony, mas o Atlético encontrou o Rony no mercado extremamente alternativo ali no Albrecht Sinigaita do Japão. Pode ser uma alternativa olhar para esse mercado novamente? Pode. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Atlético precisa de uma garantia que esse cara chegue e dê uma resposta. A gente não pode errar novamente. A gente está ali com, querendo ou não, duas opções, onde a gente investiu feio e a gente errou. A gente errou com o Canob e a gente errou com o Kuwait. E repito, não que eles sejam jogadores imprestáveis, mas para o que a gente quer, para o que a gente precisa, a gente esperava e a gente gostaria de ter mais a partir de Canob e Kuwait. Então, olhar para o mercado e trazer por trazer, acho que não é a solução ideal. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma resposta muito boa de Godoy e tem uma resposta muito boa de Esquivel no último terço, atacando com liberdade, eu acho que hoje a melhor alternativa é o Atlético jogar com três zagueiros. O famoso ponta ideal do Atlético, hoje ele está no clube e a Godoy e a Esquivel, que são jogadores que se apresentarem ali para frente, isso passa pelo esquema do Kuka, dá liberdade para eles pisarem mais na área, chegarem mais à frente, eu tenho certeza que, num primeiro momento, acho que a gente consegue levar. Mas conforme a temporada for passando, o Atlético for crescendo, a gente vai precisar desse ponto. Se você pegar as campanhas de título do Atlético, em 2021, Pedro Rocha foi muito importante. E olha que nem foi esse ponta todo pelo Atlético. Em 2019, todo mundo sabe o tamanho do Rony, o tamanho do Cirino, o tamanho do Nicão naquela conquista da Copa do Brasil. Em 2018, a mesma coisa. Os três foram fundamentais. Então, não adianta você achar que você vai levar uma temporada sem ponto. Ou não dá para achar que você vai levar uma temporada com o Canob. Porque o Canob não é sobre o que ele produz o grande problema do Canob. O grande problema do Canob é sobre o que ele deixa de produzir. Imagina você num jogo muito importante, contra uma equipe muito boa, você tem a chance do jogo no pé do Canob. Você garante que ele vai decidir? Eu não tenho essa certeza. O que é um grandioso problema. Ah, Thiago, mas não dá para ter essa certeza com nenhum jogador. Eu concordo totalmente com vocês. Mas com o Canob está muito mais para o não do que para o sim. Repito, o que é um grandioso problema. Então, o sentimento é o Atlético precisa preencher essa lacuna. E parece muito óbvio do que eu estou falando agora. Mas o Atlético, ele precisa acertar. Não dá para errar. Não dá. É uma pressão no scout, é uma pressão no mazuco, é uma pressão no departamento de futebol que esse ponta chegue. E precisa ser um ponta insinuante, ponta de um contra um, ponta que ataca a área. Eu acabei de ver Chelsea e Manchester United. O jogo estava 3x2 para o Manchester United até 98 minutos do segundo tempo. Aí, o que aconteceu? O Pochettino lá botou um ponta insinuante. Esse ponta insinuante gerou um contra-ataque, gerou gol e gerou um pênalti. Então, assim, precisa ter essa peça. Ah, Thiago, mas o que fazer com o Canob Coed? Banquinho. Sem muito mistério. Banquinho. Pode parecer doideira, mas o Banquinho, acho que colocaria esses dois jogadores numa posição ali que faria até bem para eles. porque o torcedor do Atlético não é que odeia Canob Coed. O torcedor do Atlético odeia Canob Coed de titulares, ocupando uma vaga que precisa ser de um protagonista. Se você botar eles no banco de reservas, a tendência é até a torcida do Atlético abraçar mais esses jogadores. Valeu, pessoal? Tamo junto. Era isso.